Olá, os negros são mais da metade da população brasileira, 51%, uma maioria que ainda sofre com a desigualdade. Um exemplo prático é que entre os brasileiros que ganham mais de 10 salários mínimos, os negros representam apenas 20%. O Estatuto da Igualdade Racial, criado para tentar corrigir essas distorções, acaba de completar dois anos. O que mudou nesse período? Quais os desafios para que ele seja cumprido no Brasil? É o que vamos saber agora com Edson Cardoso, assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ele é o nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à sua disposição. Bom, Edson, o Brasil tem essa imagem de país acolhedor, de um país que convive com as diferenças. Mas na prática, na vida real, a gente pode dizer que o Brasil é um país justo racialmente? Eu creio que seria importante considerarmos o nosso percurso histórico. Quer dizer, nesses 512 anos, a distinção racial está na base do que somos. Quer dizer, desde o princípio foi montada uma hierarquização, tendo no topo europeus, depois indígenas e na base africanos. Ou seja, essa hierarquização, ela constitui muito o centro de nossa cultura, atravessa os fatos sociais, as relações sociais, penetra na nossa subjetividade e diz muito do que somos no Brasil. Então, primeiro, isso está arraigado em nós, na nossa cultura. Veja só, nós estamos há 124 anos da abolição da escravidão e estamos discutindo promoção da igualdade entre todos os brasileiros. Por aí, a gente pode imaginar a complexidade do tema promoção da igualdade entre nós. Bom, o estatuto que ficou muitos anos em tramitação no Congresso, ele expressa as demandas da população negra. E que demandas são essas, Edson? São demandas que estão associadas a seu percurso histórico no Brasil. O primeiro ganho do estatuto é ter conseguido que essa experiência histórica da população negra, ela pudesse ser reconhecida como uma área de atuação do Estado para a política pública. Então, o estatuto, ele sistematiza essa experiência de algum modo. Então, você tem ali uma história do país, você tem um segmento da população do país e sua realidade histórica social. Então, o estatuto, ele tem uma base histórica social muito legítima, que é o percurso dessa população. Mesmo com os 10 anos no Congresso e as perdas das negociações, ainda assim, por conta dessa base histórica social, o estatuto manteve muito de sua essência. Então, ele é um documento importante por isso, por radicar, por estar baseado nessa experiência histórica da população negra no Brasil. Bom, em relação a direitos básicos, a população negra está em desvantagem na avaliação do senhor? Sim, está. Quer dizer, os indicadores sociais e econômicos de institutos isentos do próprio governo mostram essa desvantagem. Quer dizer, essa desvantagem está no salário, como você disse, ele está no acesso à moradia, no acesso ao saneamento básico, no acesso à educação. Que está mudando um pouquinho, né? Exatamente. Agora, esses números, eles têm mudado. O importante que eu acho que o estatuto dá, o primeiro impacto do estatuto, assim, que o estatuto dá uma primeira contribuição nesses dois anos, é que o estatuto, ele, se você examinar a LDO, se você examinar o plano plurianual 2012-2015, você vai ver que esses programas de governo, ações, iniciativas, objetivos, eles estão atravessados por essa diretriz de preocupar-se com as desigualdades raciais. Isso é novo e isso é efeito do estatuto. E é difícil você colocar a perspectiva racial nas políticas públicas, né? É um desafio grande e que a gente vem conseguindo fazer, né? Sim, mas nós estamos conseguindo. E que isso é novo. Exato, isso é novo. Inclusive, leis orçamentárias, ou seja, orientações orçamentárias específicas para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, isso na LDO. Então, esse é o impacto do estatuto, do seu artigo 56. Então, você percebe que documentos importantes do governo vão introduzindo, vão assimilando mais profundamente a ideia da promoção da igualdade racial. E foi difícil chegar até aí? Quais os avanços nessas políticas voltadas para a população negra agora nos últimos anos, nas últimas décadas? Que avaliação que dá para fazer? Olha, o próprio princípio jurídico das ações afirmativas, Carla, essa decisão do STF cria um novo ambiente jurídico. O que é que nós temos? Nós temos o reconhecimento da constitucionalidade das ações afirmativas, isso abre enormes perspectivas de ação em todos os níveis de governo e não só no plano do Estado, mas no plano privado também, na iniciativa privada das empresas. Todos podem fazer algo. Então, o reconhecimento de que as ações afirmativas são constitucionais e isso está no estatuto, você tem com esse reconhecimento, você tem a possibilidade de uma ação ampla, de um ambiente jurídico novo, permitindo que todos possam fazer alguma coisa. Então, nós vamos daqui para frente ver, acelerar as iniciativas no sentido de superação dessas desigualdades. Não há impasses de natureza jurídica, alegações do tipo, isso não é constitucional, isso não pode ser feito, esse programa de estagiários, eu não posso colocar uma cota para estagiários negros, não. Isso desapareceu com a decisão do Supremo. Quem quiser fazer, tem os instrumentos para fazer. Edson, qual é a razão dessas desigualdades? É o preconceito? Veja só, com os últimos anos, nós avançamos em vários indicadores, né? Todo mundo reconhece, nos últimos dez anos, o quanto a sociedade brasileira se mexeu do ponto de vista da renda, da mobilidade, mas há um diferencial nas desigualdades raciais que só pode ser explicado pelo racismo, certo? Então, digamos assim, há um conjunto de práticas no cotidiano que faz com que a pele escura, o cabelo crespo, o não branco em geral, ele tenha desvantagens no acesso a um conjunto de oportunidades. E eu acho que se for mulher, a coisa ainda pesa mais, né? É claro, é claro, porque aí junta racismo, sexismo, então você vai ter potencialização de estigmas, né? Então, você tem uma estigmatização. Nós temos que considerar que são estigmatizações de longa duração. Estigmatizar é desumanizar, então você tem desumanizações de longa duração, você tem naturalização disso. É como se fosse sempre ser assim, é natural ser assim. E nos contentamos, como você bem chamou a atenção, com a isonomia, com a afirmação da igualdade na norma. Todos são iguais perante a lei. E não nos preocupamos com, nos fatos, nas relações sociais concretas, se há igualdade. A importância do estatuto é voltar-se para a isotopia, ou seja, topos, lugar, em latim. Então, estamos no mesmo lugar, dividimos o mesmo lugar com a equidade? Essa é a questão. Porque a isonomia, só afirmar retoricamente que todos são iguais, não resolve as desigualdades. Você precisa, além de afirmar isso, que é um avanço, você precisa, na prática das relações sociais no dia a dia, construir essa equidade. Então, é uma mudança de consciência, não basta ter a lei, não basta ter a política pública, tem que haver essa mudança de consciência. E aí, a educação é importante, os meios de comunicação são fundamentais, para que você possa ir construindo um outro modo de ver o conjunto dessa diversidade do povo brasileiro. Bom, vamos falar um pouquinho do estatuto, o que ele representa hoje? É importante ter essa legislação com essas ações afirmativas, até para servir de referência para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, para promoverem ações que beneficiem a população negra? Sem dúvida, porque, veja, nós estamos no ano de eleições municipais. Então, a CEPI, no dia 21 de março, ela fez nove anos, e ela dedicou o seu aniversário, tomou como tema o estatuto e as eleições municipais. Por quê? Vão ser as primeiras eleições municipais sob a égide do Estatuto da Igualdade Racial. Assim como nós estamos tendo o primeiro plano plurianual, e isso mudou o plano plurianual, nós queríamos que, desejávamos que as eleições municipais, elas pudessem incorporar uma preocupação maior com a promoção da igualdade racial. Os negros vivem em um município. Então, os candidatos a prefeitos, a vereadores, devem se debruçar sobre essa lei federal, que está completando dez anos, e procurar ver no seu município como a política de saúde, como a política de educação deve contribuir para promover a igualdade racial. Então, nesse sentido, o documento, o Estatuto é um documento que pode contribuir muito para isso, a partir da realidade municipal. Bom, e qual o desafio para a gente implementar integralmente o Estatuto aqui no Brasil? Olha, veja bem... É cobrança, é olho atento, é conhecimento? Há algo que nós temos, que é, uma coisa é, digamos assim, você construir no parlamento, mesmo depois de dez anos, você formalizar direitos. E não é só o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos outros. Estatuto da Cidade, Estatuto do Adolescente, você tem um conjunto de estatutos. Uma coisa é formalizar direitos, outra coisa é como é que esses direitos vão ser realidade na vida dos cidadãos, das pessoas. Então, aqui sempre você tem um hiato, que é um hiato que precisa, primeiro, divulgar a legislação, que é o que a CPI tem procurado fazer, e seu programa ajuda nesse momento nisso. Ou seja, divulgar a legislação. Então, nós temos distribuído separatas, cartilhas, temos apoiado entidades do movimento social que querem fazer cartilhas sobre o Estatuto, a CPI tem apoiado e tem disseminado essas cartilhas. Então, nós estamos procurando, no máximo, nas redes sociais, divulgar a existência da legislação, que é fundamental conhecê-la. Temos procurado aproximar a legislação desses eventos e dos fatos. Então, o plano plurianual, estávamos todos no governo discutindo, o Estatuto estava presente, orientando aquela possibilidade. Eleições municipais, nós estamos procurando aproximar o Estatuto das eleições municipais, precisando trazer a legislação. Então, isso tem um processo. Não é assim, aprovou o Estatuto e no outro dia tudo... Não, é bem assim. Você tem um longo processo, até porque a construção dessa desigualdade, ela tem 512 anos. Então, você vai num processo, como você disse, de educação. Não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Bom, como é que o senhor avalia o papel da CPI nesse processo todo? A própria criação da secretaria também é importante nessa luta da população negra, né? Sem dúvida. O que eu penso que o Estatuto e a CPI, nessa hora, contribuem muito é que é fortalecer a ideia de que a promoção da igualdade racial é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Esse é um fato. O que está no preâmbulo da nossa Constituição? O nosso preâmbulo está que os constituintes projetaram uma sociedade democrática, fraterna, pluralista e sem preconceito. O Estatuto tem um instrumento para isso. Ter diversidade como nós temos, assim, tem o maior número de descendentes japoneses fora do Japão, tem o maior número de descendentes de africanos fora da África, você tem 25 milhões de descendentes de italianos, você tem descendentes de alemães, de árabes, de judeus e agora novos migrantes com o desenvolvimento do Brasil, atraindo novas ondas migratórias. O Brasil tem um globo dentro dele. Ok. Mas só que aqui, essa diversidade, ela por si só, ela não gera justiça. É preciso responder politicamente a essa realidade de diversidade. Aí sim, é preciso assegurar pluralismo, como diz o preâmbulo da Constituição. A sociedade tem que ser fraterna, democrática e pluralista. É preciso assegurar igualdade de oportunidade a toda essa riqueza de diversidade que a história nos deu. Então, nós não estamos sabendo usufruir os nossos talentos, as vocações que nós não estamos sabendo usufruir. Por quê? Porque essas barreiras de preconceito e do racismo acabam excluindo talentos, vocações e possibilidades de realização que só fortalecem o país. Então, o país está num momento extraordinário, ele é a sexta economia do mundo, ele tem que pensar. Combater o racismo, combater o sexismo é estratégico para o país, porque ele precisa liberar suas energias de realização, de fazer, de crescer seu capital humano. Então, há algo aí que o estatuto, ele chama a atenção, que promover a igualdade racial é fortalecer nosso processo democrático, é fortalecer nosso desenvolvimento, é fortalecer nossa economia. Então, é um objetivo estratégico do governo. Nesse sentido, a CEPI está envolvendo-se com objetivos estratégicos do governo federal. Ok, olha, eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla. Estou sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Outras informações na página da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.